Música Olá pessoal, bom dia, bem vindos ao programa de Tudo Pouco. Hoje nós vamos abordar um tema que está em todos os jornais, que é a reforma da Previdência. Confira. A reforma da Previdência é de uns assuntos mais comentados ultimamente. E claro que nós, do programa de Tudo Pouco, não podemos ficar de fora dessa pauta, que com certeza vocês encastem muitas dúvidas e eu também tenho muitas dúvidas. E nós chamamos neste momento a doutora Carla Martins Cruz para esclarecer tudo para a gente sobre essa pauta. Tudo bem, doutora Carla? Oi Sandra, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Antes de tudo, me conta, o que é a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é uma reforma estrutural que visa implementar medidas legislativas para alterações da lei previdenciária. Por exemplo, para alterar os benefícios do INSS é preciso que haja uma emenda constitucional. E qual que é a justificativa, doutora Carla, para essa reforma? Quando o governo, a justificativa da reforma da Previdência é para reverter o déficit no setor. Bom, doutora Carla, vamos aproveitar que nós estamos aqui na Avenida Goiás e vamos pegar algumas pessoas que têm algumas dúvidas a respeito da reforma da Previdência. Você topa? Com certeza. Então, bora lá, pessoal. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a dona Joana, que é maçoterapeuta, e vou fazer uma pergunta para a Carla. Tudo bem, Joana? Tudo bem. Qual que é a sua dúvida a respeito da reforma da Previdência? Então, eu gostaria de saber como que vai ficar a aposentadoria por idade. Uma questão muito importante, doutora Carla. Sim. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, a mulher, para se aposentar, terá que ter idade mínima de 62 anos, homem 65 anos, e isso vale tanto para o setor privado como para o setor público. E além da idade, terá que ter ainda 20 anos de contribuição. Bom, pessoal, agora eu sou a dona Aparecida Maria de Oliveira, tudo bem? Tudo bem. Qual é a pergunta que a senhora tem para fazer para a nossa advogada aqui? Eu gostaria de saber como que fica a aposentadoria por contribuição, porque do jeito que está agora, eu estou achando que vai ser mais difícil para nós, viu? Chegar à idade que já estamos e não poder aposentar. Tempo de contribuição, aí já é na hora de nós morrer. Está tipo isso. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, caso a reforma da Previdência for aprovada, ela sofrerá modificação no sentido que não existirá mais aposentadoria somente pelo tempo de contribuição. Além do tempo de contribuição, deverá-se também observar a idade. Terá que ter a idade mínima, conforme já foi esclarecido, e também terá que ter, no mínimo, 20 anos de contribuição. Só que, tendo 20 anos de contribuição, a pessoa vai receber uma porcentagem. Ela não irá receber aposentadoria integral. Para chegar à aposentadoria no valor de 100%, ele terá que ter contribuído por 40 anos. Na Mega Móveis, você vai querer toda a loja. É isso mesmo, móveis bonitos e com qualidade, que você não pode perder. Temos uma linha completa para a sua casa, como sofás retrátil e reclinável, guarda-roupas, duas e três portas, poltronas, mesas de jantar, painéis e racks, aparador e muito mais. Mega Móveis Interiores, Avenida C12, T9 e T63 Arca de Noé Magazine, nova loja com espaço grandioso e montado com muita dedicação para melhor atender você, cliente. Contamos com uma moderna e variada linha de produtos, como decoração, utilidades para o lar, brinquedos e muito mais. Venha conhecer a Arca de Noé Magazine, Avenida Onestino Guimarães Campinas. Até aqui no Senhor do Senhor! Jiromotos, a sua concessionária Suzuki em Goiânia. Grande variedade de veículos novos e seminovos à sua escolha. Venha conhecer os modelos 2019 e fazer um test drive e viva essa incrível experiência. Jiromotos, Avenida Padre Wendel, número 1216, setor São José. Fone 32958812. Corpo Agile Fitness, há 10 anos no mercado, visando sempre o conforto e bem-estar do cliente. Nossas peças são de alta qualidade, com design moderno e com tecidos tecnológicos de última geração. Venha conhecer nossa nova coleção. Corpo Agile Fitness, 3 lojas para melhor atendê-los. Jardim Planalto, Setor Marista e Criméia Oeste. Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você cliente. Nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue. 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Quando você contrata a Passa Rosa Serviços, você recebe um conjunto de benefícios e tecnologias, que agregados fazem a diferença no resultado final do seu serviço. ISO 9001, qualidade e processos. ISO 14001, meio ambiente. Gerenciamento de processos online em tempo real. Equipe treinada sistematicamente com objetivos e metas bem definidas. Maior estrutura de controle de pragas urbanas do Centro-Oeste. Uma das maiores do Brasil. Missão dada à Passa Rosa é missão cumprida, porque declaramos guerra total às pragas urbanas. Ligue 3915050. Bom pessoal, agora nós estamos aqui com o Wagner, que é engenheiro, que também tem uma pergunta para a doutora Carla esclarecer a respeito da Previdência. Fala para a gente, Wagner. Sobre a pensão por morte, como que vai ficar? Ok. Então, Wagner, em relação à pensão por morte, caso a emenda constitucional seja aprovada, será um grande retrocesso, porque voltará a lei de 1960, que 50% da renda vai para a cota familiar. e será crescido 10% para cada filho, totalizando no máximo 100%. Vou te dar um exemplo. A família tem um filho e o contribuinte vem a falecer. Esse contribuinte recebia mil reais. Então, a pensão da família será a cota de 50%, 500 reais. Como eles têm um filho, será de 600 reais. Se tiver dois filhos, 700. Três filhos, 800. Assim sucessivamente, até chegar aos mil, que é o valor que o falecido recebia. Bom, Carly, quem já recebe a pensão, né? E também aposentado, vai sofrer alteração ou não? Não, Sandra. Para quem já está recebendo, os benefícios não mudam. As mudanças são para benefícios a serem concedidos depois da PEC, caso ela seja aprovada. Bom, gente, eu estou aqui com a dona Joana, que vai fazer uma pergunta agora para a nossa advogada Carly. Tudo bem, dona Joana? Tudo bem. Eu estou com 64 anos, eu não contribuí o tempo todo e não consegui me aposentar ainda. Como que vai ficar? Boa pergunta que eu também quero saber. Eu também não contribuí, gente. Então, dona Joana, o LOAS, ele é um benefício do INSS que ele é concedido para aquelas pessoas, aqueles idosos com 65 anos ou mais. No caso da senhora, a senhora tem 64. Com as regras atuais, no próximo ano, quando a senhora interasse 65 anos e comprovasse os requisitos que é previsto em lei, na lei vigente, a senhora conseguiria os benefícios. Porém, se for aprovada a emenda constitucional, será muito difícil conseguir o benefício do LOAS. Por quê? Além de ter que prester os requisitos, terá também que demonstrar que o patrimônio familiar é inferior a R$ 98 mil. Assim, ficará muito difícil conseguir esse benefício. Então, resumindo, Carla, a dona Joana, se for aprovada, não aposenta? Sim, se for aprovado o texto da forma com que ele está, ela não consegue o benefício assistencial. A aposentar teria que verificar o tempo de contribuição que ela tem ao longo dos anos. Ixi, dona Joana, então vamos lá olhar isso, né? Correndo! Vamos olhar rapidinho e ir para aposentar logo. Não é? É isso mesmo. Bom, dona Joana, muito obrigada, então, tá? Muito obrigada a vocês. Foi muito bom falar com vocês, tirar as dúvidas que eu tinha. Que bom, nós agradecemos. Doutora Carla, obrigada por sempre estar esclarecendo aqui essas dúvidas recorrentes para a gente sobre as reformas que estão por vir. Muito obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço a oportunidade, Sandra. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, então até o próximo programa, pessoal. Todos estão à procura de um propósito. Até porque viver por viver é a maior chatice. Se todos os dias não houver um desafio, uma vontade que impulsione os nossos pés, andamos em círculos. Eu não sei se sou só eu que percebi isso, mas a vida passa rápido demais. Os dias estão acelerados, as marcas no rosto aparecem de surpresa indicando que muito da vida se passou. E muitas vezes percebemos que não realizamos o que gostaríamos ou o sentido da vida se perdeu em algum lugar. Pior que a fome de pão é o vazio da ausência existencial, a ausência de um propósito que corrói os seus dias. As cores do mundo querem embaçar a sua vista e Deus quer te dar foco. Caminhar sozinho é um grande risco. Você pode estar dominado por suas vontades e elas normalmente te fazem focado em si mesmo. Propósito se vive um dia de cada vez. Isso não é letargia, isso é foco. Livre da ansiedade e em comunhão com o Senhor que é o dono do mapa, que te conduz à coroa da vida. Seus dias serão plenos. Ele é o dono do prêmio dos que venceram toda essa luta aqui. Agradar a todos não muda os seus dias. Se vingar não muda os seus dias. Conquistar elogios, competir, disputar o sucesso não muda os seus dias. Justificar seus erros também não. Amar sim. Quer ser diferente? Ame mais. Respeite o seu tempo por aqui, valorizando cada um dos seus dias. Seja um legado para aqueles que viverem depois de você, simplesmente sendo absolutamente feliz. Corpo Agile Fitness há 10 anos no mercado, visando sempre o conforto e bem-estar do cliente. Nossas peças são de alta qualidade, com design moderno e com tecidos tecnológicos de última geração. Venha conhecer nossa nova coleção. Corpo Agile Fitness, 3 lojas para melhor atendê-los. Jardim Planalto, Setor Marista e Criméia Oeste. Comercial Esperança, de tudo para a sua construção. Do básico ao acabamento. Trabalhamos com as melhores marcas e temos uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entrega grátis em toda a região metropolitana. Comercial Esperança, fazendo tudo para você construir. Avenida Central, quadra 121, lote 8, Jardim Nova Esperança. Telefone 388-6669. Arca de Noé Magazine. Nova loja com espaço grandioso e montado com muita dedicação para melhor atender você, cliente. Contamos com uma moderna e variada linha de produtos, como decoração, utilidades para o lar, brinquedos e muito mais. Venha conhecer a Arca de Noé Magazine. Avenida Onestino Guimarães, Campinas. Até aqui no Senhor, do Senhor! Na Mega Móveis você vai querer toda a loja. É isso mesmo, móveis bonitos e com qualidade que você não pode perder. Temos uma linha completa para a sua casa, como sofás retrátil e reclinável, guarda-roupas, duas e três portas, poltronas, mesas de jantar, painéis e racks, aparador e muito mais. Mega Móveis Interiores. Avenida C12, T9 e T63. Viva Mais Colchões. Monte marcas em colchões e acessórios para camas em geral. Trabalhamos com as melhores marcas e todas as medidas. Ligue agora 3638-0212 e mude a sua vida com os melhores colchões da Viva Mais Colchões. Durma bem e viva melhor! Avenida Marechal Rondon, número 1113, setor Marechal Rondon. Então, pessoal, esse foi o programa de hoje, que esclarecendo algumas dúvidas, ou seja, as principais. Acredito que você deve ter várias outras, então entre em contato agora com a doutora Carla Martins Cunha, que ela com certeza irá esclarecer todas elas. Vale muito a pena, porque realmente é um assunto que nos interessa muito, não é mesmo? Quer rever essa matéria? Acesse agora o nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Bom, fico por aqui, conto com a sua audiência, sexta-feira que vem às 11h45. E não se esqueça, temos reprise agora toda terça-feira às 20h30. Beijos e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.